Estamos aqui na 4ª Companhia, conversando com o Major Ricardo Moura, que hoje o comandante do 11º Batalhão do Tapipó, que comandou pessoalmente uma questão da pressão de drogas em Pentecostes. Major, bom dia. Como é que foi a sua operação de hoje aí? Você já sabia? Como é que foi isso aí? Só para deixar aos desinformados que eu não fui embora de Pentecostes. Apenas eu estou comandando uma área imensa, mas que Pentecostes vão dar uma ênfase maior à operacionalidade. É tanto que hoje, culminou na apreensão dessa adolescente, na casa de mais um menor infrator, reincidente do tráfego, reincidente do submundo do crime, aqui em Pentecostes, culminando todo esse material aqui, maconha, crack e cocaína, no valor de R$ 12,00, onde ela estava em companhia desse adolescente. Na realidade, assim, diante das operações, diante das investigações, de tudo que você já tem feito, é uma forma impressionante que ainda tem, né? Por quê? Porque esses menores são apreendidos, já foi apreendido uma vez, tornou a reincindir no erro, caiu de novo com o pessoal de inteligência, o pessoal do apoio do Jânio, do pessoal dos inspetores da Polícia Civil, e de novo a mesma casa, com todo esse material e mais esses adolescentes dentro dessa residência. E o problema é que tem que segurar esses menores em Fortaleza. Esses menores, quando apreendidos, vai ser o caso dela também. Bem, esperamos que hoje, com um novo promotor, já levei o conhecimento do mesmo, para que esses menores permaneçam guardados com mais de 45 dias, como o caso. Porque isso aqui é coisa de traficante grande, coisa pesada. Você vê cocaína, modificidade da adolescência. Você vê uma jovem dessa aqui, ela é envolvida numa situação assim, quer dizer, já começa complicando desde a idade, que poderia estar fazendo outra coisa, né? E isso já vem de muito tempo. A mãe dela, a segunda mãe dela me procurou, disse, major, todo dia, não era até agora que eu avisava pela seleção dessa situação. O conselho não faltou para ela. Só vê se agora ela vai aprender com essa queda. Porque você vê que a quantidade de maconha, a quantidade de crack, a quantidade de cocaína, é coisa de ir para traficante. E com certeza eles têm um dono, né? Têm um dono. Nós estamos investigando, vamos chegar às investigações, vamos ter a passada para os suspeitores da Polícia Civil. O nosso pessoal está aqui para apoiar também nas investigações. Enfim, quem achar que eu fui para Itapipoca e ir lá, para mais longe, está enganado. Outros flagrantes serão realizados aqui na cidade. A presença constante da polícia está nisso aí, né? Sem dúvida aí, a própria comunidade está ajudando no trabalho da gente, né? É o povo denunciando, major, sempre a mesma casa, sempre os mesmos adolescentes, sempre a mesma quantidade de droga e hoje não foi diferente. Mais um trabalho feio, mais um adolescente apreendido e esperamos que a justiça faça parte dela. Muito obrigado.